Agora deixa eu falar pra vocês como é um pouquinho a vida de um caminhoneiro e como às vezes a gente se programa, programa, programa e... deixa eu contar pra vocês de duas semanas pra cá e não é reclamação, é contando a realidade que eu gosto de mostrar eu subi pro... pra fazer a entrega, né? no Goiás e daí de lá eu me programei vou subir e vou carregar pra descer porque eu tenho a feira, né? pra ir, que era a logistique que a Joinville implementos estaria presente e eu descarreguei, eu subi programada pra isso e com tudo certo, assim, né? e aí eu peguei e falei assim vou descarregar com o tempo e aí vou arrumar uma carga pra descer pro... pra Santa Catarina né? quem me acompanha aqui diariamente viu eu arrumei a carga pra descer eu carreguei pra Itajaí é... eu fui lá carregar pra Itajaí até por sinal eu tinha carga pra carregar pro Rondônia pra ir de volta lá pro... pro Rondônia, né? e eu não carreguei porque eu tinha o compromisso da feira eu fui lá pra usina e o rapaz me garanquiu que no final de semana no máximo de, né? de domingo eu estaria carregada a usina parou e eu fiquei lá como vocês viram não carreguei, né? em sábado não carreguei domingo e fui carregada de segunda pra terça de madrugada ou seja meu compromisso na feira em Itajaí era na terça-feira e eu estava desde sexta né? lá é... programando a minha descida não deu certo não pude vir pra feira junto aí tem que descer, né? porque assim eu já estava pra carregar né? a ordem já estava lá ou seja eu não poderia ir pro Rondônia e teria que descer embora descer pro Itajaí da mesma forma esteja eu na feira ou não eu desci aí eu pensei bom vai dar bem certinho eu vou descer pro Itajaí vou descarregar vou carregar pra subir e vou ver o nascimento do Pedro, né? vou estar lá o dia que o Pedro nascer mais uma vez olha como um atrapalho tipo interfere em vários dias da sua vida pra frente quando se trata de caminhão né? quando se trata de carga às vezes uma carga que você faz casada e não dá certo acaba atrapalhando todas as outras eu vim pro Itajaí pra descarregar era pra descarregar na quinta-feira e eu descarreguei só na sexta mas aí eu tinha programado uma carga pra subir e eu falei vou carregar pra do lado de Ponta Gross e até programei com o pessoal lá da da do Veloz né? e vou subir carregada pra eu poder ver o meu Pedrinho, né? tá na quarta-feira e eu ver eu estar lá né? só que devido ao fato da minha descarga do açúcar atrasar eu no sábado quando eu marquei pra carregar no sábado carregava só até meio dia e eu teria que ter marcado até sexta como atrasou a descarga eu não consegui marcar eu marquei no sábado e aí eu fiquei pra quitação fiquei pro carregamento da segunda-feira só que já tinha caminhões tinha 16 caminhões na minha frente ou seja eu carreguei terça ontem né? e aí não bastando isso né? eu tinha que parar aqui na Joinville em Pramentos pra fazer um ajuste ali numa numa roda da carreta e aconteceu que como eu carreguei ontem só eu peguei a nota só à tarde eu cheguei aqui à noite e agora pela manhã eu estou fazendo isso o que eu quero dizer com tudo isso pra vocês é que a vida do motorista do profissional na estrada do transporte por mais que ele se programe por mais que ele faça mil ajustes nunca é certeza de nada absolutamente de nada entendeu? é e às vezes você programa tipo uma carga casando com a outra e se essa uma que você programou aconteceu algum atraso alguma coisa errada desprograma todas as outras e é até engraçado porque às vezes as pessoas perguntam pra mim eu sei porque graças a Deus hoje a maioria das pessoas que convivem comigo já se adaptaram mas eu lembro do meu dentista quando eu comecei que eu falava assim ela falava assim posso marcar pra tal dia? eu falava assim ó aí agora não agora ela fala assim Vanessa vamos marcar pra tal dia e aí quando estiver se aproximando pra deixar a data marcada quando estiver se aproximando a gente vê se vai conseguir se você tá aqui ou não por quê? porque tudo é se adaptando por isso que tem lugares que muitas vezes a gente não consegue vamos supor um mag com dentista alguma coisa a gente não consegue ir tem que ser alguém que entenda a profissão da gente porque a gente nunca consegue ter certeza de nada é muito difícil e às vezes a gente fala isso pras pessoas e as pessoas não entendem sabe? acham que é pouco caso da gente e não é e hoje eu tô compartilhando isso com vocês mostrando na realidade na prática né pra vocês que me acompanham aqui vocês viram tudo isso e e acompanharam né e eu tô mostrando na realidade na prática como é a vida de um caminhoneiro como é a vida de uma caminhoneira como é a vida de um profissional na estrada né e realmente nós acho que somos os profissionais que menos conseguimos cumprir agendas mais a gente pode ter mais é ficar vulnerável ao destino ao que pode acontecer a gente depende de absolutamente toda a nossa programação depende de todas as outras pessoas para que ela possa acontecer é assim a vida real de um caminhoneiro de um caminhoneiro para que ela possa